Fala, jogador! Hoje a gente veio visitar um cara que jogou demais, cracaço da lateral direita e campeão do mundo em 94. E agora, como treinador, já mostrou que é especialista em subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Jorginho, obrigado, é uma honra estar aqui na sua casa recebendo a gente, tudo bem? Tudo beleza, e você? Tudo ótimo, olha, cafezinho, gente, que chique, bolachinha. Você quer um cafezinho para a gente, Jorginho? Claro, prazer. E aí, inclusive, já vamos convidar a galera para se inscrever no nosso canal, dar aquele like, porque, ó, gente, quem que toma cafezinho assim na casa do Jorginho? Poucos, né, Jorginho? Alguns amigos, mais chegados, família. Só os amigos, só a Fábio Vip, tá, gente? Respeita a gente. Jorginho, a gente estava conversando aqui há muitos anos aí que você estava numa grande loucura, assumindo muitos clubes, às vezes até em momentos difíceis, no meio da temporada. E esse ano você está um pouco mais tranquilo, né? Dando uma respirada, curtindo mais um pouco a tua família, né, um pouco mais tranquilo. Verdade, eu tomei uma decisão junto com a minha comissão técnica, Ana, de não pegar principalmente times de segunda divisão, porque eu já tenho três acessos, né, dois com o Vasco, um com o Curitiba. Então, a gente tomou a decisão de não pegar um trabalho. Fui convidado para alguns clubes da Série B, mas achei melhor não pegar. Agora, assim, recente? É. Na realidade, assim, a maioria... No início da Série B? No início da Série B, alguns aqui já um pouquinho mais pra frente. Mas a gente tomou a decisão, porque senão fica aquele estigma de que, ah, faz um bom trabalho e sobe o time, né? Então, eu já tenho outros bons trabalhos na Série A, conseguindo manter o time. Até hoje, ainda não peguei, naturalmente, um tempo bom para se trabalhar. O tempo, na realidade, que eu tive foi do Vasco, mas foi de 2015 para 2016, quando o Vasco desceu em 2015. Já cheguei lá no segundo turno, no time em último lugar, com sete pontos de diferença. Quase que consegue manter na Série A ali. Fizemos 29 pontos no segundo turno. Mas foi isso aí, aproveitando agora a família, mas sempre ligado em tudo que está acontecendo, porque pode acontecer, de repente, uma proposta interessante, de um bom planejamento aí, de um... O Vasco, né, nos dois acessos que você conseguiu com o Vasco, né, e tem também com o Coritiba, e pouco se fala, assim, mas a Série B é muito difícil. Muito. Mais que a Série A. Muito, porque, assim, você não tem tanta qualidade, é um jogo muito físico, você precisa organizar muito bem essa equipe, você precisa também fazer com que esses caras sonhem grande, né, foi o que aconteceu com o Vasco de 2022. A gente sabia, quer dizer, eu particularmente sabia que o grupo iria mudar muito, mas os jogadores, assim, entenderam aquele momento difícil, peguei o time para dez jogos, e conseguimos o objetivo, né, esse era o objetivo, era subir, não era jogar bonito, porque realmente era... Estava difícil, a gente não tinha muitas opções, e também não tinha tempo, eu peguei o time para dez jogos. Então, a Série B é extremamente difícil, e um detalhe da Série B é que, antes, quando você descia para a segunda divisão, você ficava, se eu não me engano, de dois a três anos, ainda recebendo o mesmo valor, da primeira divisão. Hoje, não, você já passa a receber a verba da segunda divisão, e isso atrapalha muito qualquer planejamento. Vamos falar um pouquinho, então, desse teu último trabalho no Vasco, Jorginho, porque existia, assim, uma vontade, inclusive, da torcida, da sua permanência, acredito que do teu lado também, porque foram poucos jogos, você conquista o objetivo que foi dado, de um time bem limitado, e eles decidem trazer o Barbieri. ficou um sentimento, assim, de chateação mesmo, de, poxa, por que não dar sequência, né? E você já tem essa ligação com o torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco gosta muito de você. Faltou, assim, essa conversa, essa oportunidade, pelo menos, de ficar até um carioca? Bem, eu fui informado isso dois dias depois do acesso, tivemos uma reunião, eu e Paulo Brax, e aí foi decidido da troca de comando, e também ele falou que estariam contratando aí mais de 15 jogadores, foi o que aconteceu, foram 16 jogadores, e queriam trazer um treinador estrangeiro, esse era o desejo deles, não aconteceu, aconteceu um convite, se eu não me engano, também para o Voivoda, aconteceu o convite antes de eu chegar no Vasco, e eu fiquei sabendo também, de outros treinadores, e esses treinadores, antes de eu assumir o Vasco mesmo, na segunda divisão, e esses treinadores não queriam assumir o Vasco, pelo risco que tinha, do Vasco não subir, eu assumi o risco, assumiu a bronca lá, mais uma vez. Subi o Vasco, com todas as limitações, reconheço que a gente fez alguns bons jogos, mas na maioria das vezes até ganhamos alguns jogos, com muita dificuldade, inclusive o último jogo, mesmo com jogador a mais, foi sofrido até a última rodada. Foi sofrido mesmo, agora, o objetivo foi alcançado, e eu cheguei a comentar, cara, me dá apenas o Carioca, e foi uma decisão, tomada, segundo o Paulo Braco, da 777, mas com certeza ele também participou dessas decisões, ou da decisão, e eu fiquei muito decepcionado com isso, porque não é qualquer um que assumiu o Vasco naquela situação, não é qualquer um que assuma o Vasco na situação que está, então a gente precisa ressaltar isso, a situação do Vasco é delicada pra caramba, na Série A, com nove pontos, até menos do que se não fizer nenhuma pontuação agora nesse jogo, vai ficar uma situação extremamente difícil, então ficou, ficou realmente assim, uma tristeza muito grande, porque eu já fui treinador do Vasco três vezes, em duas vezes subindo, e eu esperava um reconhecimento maior, mas como hoje também as coisas mudaram bastante, hoje quem comanda o Vasco é 777, os caras tem uma forma diferente de pensar, precisa ser respeitada, mas eu realmente achava que até mesmo na saída do Barbieri, esse é o meu pensamento, eu posso expor isso claramente, mesmo sabendo que isso possa ser algo até indelicado deles ouvirem, mas tinha que assumir alguém que conheça o Vasco. Como que você vê esse novo momento do futebol brasileiro, a gente estava falando mais especificamente do Vasco, com a 777, mas com a SAFs, qual que é a tua opinião? É bom? É ruim? Então, a SAF, ela veio por uma oportunidade, muita desorganização, salários atrasados, e a SAF chegou como realmente uma grande oportunidade para os clubes, em sanar as suas dívidas, resolver os seus problemas, mas não é bem assim. Por exemplo, o Vasco tem uma dívida comigo desde 2015, 2016 e 2018. O teu primeiro contrato treinador. Exatamente, mesmo eu indo para o Vasco, com a SAF, eles não acertaram isso comigo, e eu ainda estou na fila, e ainda queriam prorrogar mais ainda, que eu era o número 90, ali na escala, e não aconteceu. Então, quer dizer, a SAF é importante, naturalmente, para essa situação, mas desde que também o clube tenha, assim, o presidente, ele tenha também autoridade em relação a isso. O que a gente está vendo é que todas as decisões estão sendo, naturalmente, tomadas pela SAF. E muitas vezes a SAF, o seu presidente, eles não conhecem o Brasil, não conhecem a torcida, não conhecem o clube, e algumas decisões, às vezes, são equivocadas. Então, por isso que é muito importante ter pessoas locais, como está acontecendo. A maioria dos profissionais, dos executivos, dos CEOs, são brasileiros, porque entendem muito bem como está se saindo. Então, quer dizer, não é uma regra. O Botafogo está indo muito bem. Sim. Com o John Testo, o Botafogo iniciou, quem poderia imaginar que o Botafogo estaria nessa situação? Por quê? Porque deixaram o treinador trabalhar, deram o tempo, acreditaram no projeto, e eu acho que esse realmente, ou essa é a filosofia de trabalho, pensando em termos de SAF. O ideal seria que acontecesse, como está acontecendo com o Flamengo, que começou lá com bandeira de melo, na minha época, que na época não contratou quase ninguém, aí eu paguei o parto, naturalmente, mas foi ali com aquele desejo de pagar todo mundo, pagar quem devia, e saiu pagando todo mundo. Foi uma construção ali, né? Exatamente. E hoje, o Flamengo está colhendo os frutos. Esse seria o ideal. Como não tem esse ideal, na realidade, para muitos clubes, a SAF é uma grande oportunidade, mas desde que haja realmente esse entendimento que o futebol aqui é totalmente diferente dos Estados Unidos, totalmente diferente da Europa. Treinadores estrangeiros, porque também muitas SAFs, a cidade estava falando do Vasco, que tinha já essa vontade de ter um treinador estrangeiro. tudo isso nessa onda começa muito forte com o Jorge Jesus no Flamengo, naturalmente, tudo o que ele conquistou, Abel Ferreira também no Palmeiras, mas a gente vê que, às vezes, são treinadores, até desconhecidos, que vão surgindo aqui, e às vezes parece que é só porque o cara realmente é de fora que ele passa na frente de um brasileiro. Sim. Você vê dessa forma também? Bem, eu acho que tudo começou com 2014. 7x1 foi um grande problema, um grande problema para a gente, porque, taticamente, a equipe da Alemanha não foi só, vamos dizer assim, o Brasil se perdendo no jogo, tendo um surto, realmente, naquele momento, mas, taticamente, a Alemanha foi muito superior ao Brasil. Você jogou na Alemanha há algum tempo e você conhece um pouquinho desse futebol, irmão. Exatamente. A partir dali, a gente sabe que veio o Jorge Jesus, por exemplo, em 2019 e fez o trabalho que fez. Só que, se nós pegarmos o percentual do que aconteceu com o Jorge Jesus, do que aconteceu com o Abel Ferreira, são realmente assim. Exceções, exatamente. São cases importantíssimos. Não podemos tirar mérito de jeito nenhum. Você falou sobre treinadores que eu não conhecia o Abel Ferreira. Sinceramente, apesar de ele estar lá no PAOC, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Ele fez um trabalho excepcional e está fazendo um trabalho excepcional. Eu falo isso porque eu já tive alguns atritos, alguns pega-pega com ele, mas mais em uma questão de campo, por não concordar da forma como é a postura dele à beira do campo. Mas assim, não tenho absolutamente nada. Já falei isso, não tenho nada contra o Abel. Pelo contrário, ele é um treinador extremamente trabalhador, inteligente e que tem feito um trabalho fantástico. Agora, tirando os dois, quem mais? eu não vou citar nomes, mas teve treinador já que está aqui, já passou por outros clubes, cara, e que só deixou prejuízo. E há de se ressaltar algumas coisas. Esses treinadores, quando chegam no Brasil, eles eliminam qualquer profissional que estão ali. Sim. E ninguém sabe disso. Os treinadores brasileiros abraçam o auxiliar técnico do clube, abraçam o preparador físico que é fixo do clube, o fisiologista. Esses caras chegam, os caras chegam com todo mundo e mandam um montão embora. Então, assim, o mercado está muito difícil, mas é um período, é uma fase. O que a gente tem que fazer? É ter resignação, fazer o melhor, estudar muito, estar ligado em tudo para que quando tiver oportunidade há um bom tempo, pelo menos de médio a longo prazo, a gente realizar um grande tempo. Bom, você tem história na seleção como jogador, óbvio, mas também como auxiliar do Dunga, né? Eu acredito que ali que é o momento que você decide ser treinador e aquilo foi tua escola, né? Foram ali quatro anos de seleção brasileira com ele e eu acredito que foi um momento muito importante, né? Para você iniciar como treinador. A gente não era parceirão, amigo e tal. Ele falou, não, Jorge, eu separo bastante essa questão de amizade e profissionalismo e eu sei que você vai ser um cara que vai me ajudar pela tua experiência já, que você já teve nesse ano na América, por estar estudando e por você eu te vejo um cara fiel que você não vai querer pegar o meu lugar. Isso pra mim foi maravilhoso. A gente, porque essa questão de você se auxiliar, muitos auxiliares e acontece, por isso que muitos treinadores chegam no Brasil ou treinadores que assumem às vezes tiram o auxiliar do clube, porque muitas vezes o auxiliar do clube que é o teu lugar. Eu já fui muito traído, mas também já fui muito ajudado. Então, por exemplo, o Emílio, que está hoje com o Jair Ventura, um cara sensacional, ele me ajudou muito no Vasco. As pessoas, os auxiliares do clube do Vasco são sensacionais. Então, esse período de América também pra mim foi muito importante, mas agora, quatro anos na seleção, o grande problema é que você se acostuma com alto nível. Então, eu queria te perguntar, você convivia com os melhores e ajudava a escolher os melhores também. isso é muito bom. Você tem um material, por isso que eu acredito muito e já posso entrar nisso. O Diniz vai ser... Ele vai ficar? Vai ficar. Não tem como. É, você não é o primeiro que fala isso. Não tem como. Sabe por quê? Uma, que ele é bom. A outra, é que não dá pra trazer. A seleção brasileira, seleção argentina, alemã, da Espanha, italiana, não pode ter um treinador estrangeiro, não pode. São seleções tradicionais que não podem ter com todo o respeito ao futebol feminino. Mas, aqui no Brasil, a gente tem treinadores que fizeram, treinadoras, que fizeram curso comigo da licença pró que tem toda a capacidade e trouxeram a sueca. E deu no que deu. Bom, voltando um pouquinho ali que eu ia te perguntar sobre os grandes jogadores que você teve oportunidade de trabalhar naquele período com o Dunga, você pega Adriano, você pega Ronaldinho, mas já num período um pouco mais embaixo ali em 2009, né? Sim. Como que foi também essa questão da escolha para a Copa de 2010? Você, com certeza, atuava muito junto com o Dunga na escolha desses atletas. O Dunga me dava toda a liberdade, a gente sentava, eu, o Dunga, o Américo Faria, realmente assim, a paixão, a gente sentava e conversava muito sobre essa questão da convocação. Quando o Adriano voltou para o Brasil, o Dunga falou, vai lá e diz para ele não parar, porque a gente precisa dele. e eu fui na casa dele conversar com ele, com a mãe dele, com a avó dele e com o irmãozinho dele. E aí fiz a cabeça dele que ele não podia parar e graças a Deus ele não parou, ele continuou, até que ele fez um grande trabalho no Flamengo. O grande problema é que chegou no momento importante da convocação, ele... Você tinha que decidir ali. Não, e ele estava num momento muito difícil, particular, ele estava com alguns problemas, faltou treinamentos, tinha realmente, o Adriano tinha essa questão, espero que ele tenha resolvido isso, mas a questão da bebida era um grande problema para ele e o Dunga tomou uma decisão, principalmente na semana da convocação, eu fui no Flamengo e ele não, ele não, ele sumiu alguns dias. Foi bem na semana que você ia estar ali para decidir. Eu fui lá para ver como é que ele estava e como é que estava o Cleberson, porque o Cleberson tinha vindo de uma contusão, porque ele teve uma fratura na seleção e aí o Cleberson estava bem, aí relatei isso para o Dunga e o Dunga tomou a decisão, então, junto com a comissão técnica de não convocar o Adriano. Já o Ronaldinho, foi a primeira vez, por exemplo, que eu vi o presidente que ele nunca se meteu, as pessoas, tem um pensamento de que Nike se mete, de que presidente se mete, ninguém, ninguém, o Dunga tinha total liberdade, como todos os treinadores têm total liberdade de convocar quem ele quer, não entra empresário, não tem esquema, é assim, um absurdo o que as pessoas pensam. Então, o presidente, foi a primeira vez que o presidente fez uma colocação ou fez quase que uma convocação antes do Dunga, porque o Ronaldinho não seria convocado para as Olimpíadas, mas ele ficou chateado porque o Kaká pediu para não ser convocado. Ele estava em um outro momento, ele já tinha participado de Copa do Mundo, ia para a Copa do Mundo, de 2010, ele não estava querendo disputar as Olimpíadas. Então, pediu para não ser convocado e aí o presidente ficou chateado com isso, Ricardo Teixeira, e convocou o Ronaldinho, o Gaúcho. Só que ele estava realmente num período já, sabe, ele não estava treinando da mesma forma. O Ronaldinho, sem brincadeira, foi um dos jogadores mais inteligentes que eu vi, mais habilidosos que eu vi na minha vida. ele é desse nível de Messi, de Maradona, de Zico, os tops do top, é o Ronaldinho, o Gaúcho, o fenômeno também, foi um fenômeno, mas o Ronaldinho Gaúcho, em termos de qualidade, de habilidade, técnica, era assim, era refinadíssimo. Seria um cara muito importante para a gente. Sim. Mas ele já estava realmente, fisicamente, ele já não estava, ele estava numa queda. Então, assim, a gente convocou, acabou que a gente tomou de três da Argentina, né, e acabou levando só a medalha de bronze ali naquela oportunidade. Tinha também um pedido pelo Ganso e pelo Neymar, né? Sim, isso aí já foi para 2010, inclusive na última convocação. Isso é muito importante relatar, a comissão técnica havia definido de que nós só levaríamos atletas que haviam sido provados, testados durante esse tempo. Na seleção. Na seleção. a última convocação, se eu não me engano, o Santos estava na final da Copa do Brasil. Eu acho que era a Copa do Brasil, o Libertadores, não sei exatamente, mas eles estavam numa final e a gente não pôde convocar nem Ganso, nem Neymar, que seria uma oportunidade que eles teriam para os dois últimos jogos. Como não aconteceu, naturalmente o Dunga tem a palavra final. E aí até a gente conversou sobre isso, já falei isso em algumas outras oportunidades. E eu falei, cara, a única coisa que eu gostaria que a gente pensasse é que o Ganso realmente é um cara diferenciado. O Ganso estava num momento muito melhor do que o Neymar. A gente tinha tido uma oportunidade... na sequência, né? Exatamente. A gente tinha tido uma oportunidade em 94 com o Ronaldinho. Fenômeno. E ele foi, foi importante para ele, mas nenhum treinador vai pensar assim, ah, eu vou levar porque para o ano, para 2014, eu vou usá-lo. o Dunga sabia que ficaria somente se fosse campeão. Então ninguém pensa assim já numa outra Copa, tá? Então era para aquele momento. Então o Neymar, a gente sabia que era muito bom jogador, mas como não havia sido testado, e houve essa questão do Ganso. Ah, poderia? Poderia ter sido convocado. Sim, o Ganso era realmente uma realidade para aquele momento um cara diferenciado, naquela oportunidade mesmo. Eu lembro que ele bateu um escanteio para ele mesmo, para que ele ganhasse tempo. Só um gênio pode fazer isso. E a gente está vendo agora o que está acontecendo com ele no Fluminense. Ele é um cara diferenciado. Então poderia ter sido convocado? Sim, poderia ter sido convocado. Mas como tinha essa filosofia de que não levaríamos ninguém, que não houvessemos testado, então a gente tomou essa decisão. Vamos falar de você jogador, Jorginho? Vamos. Jogou pouco esse Jorginho aqui, na lateral direita. Jorginho, eu acho que você deu todos os cheques que um jogador quer dar na vida. Você jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, conquistou títulos por onde passou, jogou na Europa, jogou na Alemanha e Copa do Mundo. Ganhou um título, foi o Tetra. Você deve, quando você pensa assim, você como jogador, você fica extremamente grato e realizado. Sim. Como jogador, eu posso te dizer, Ana, que eu aproveitei muito tudo o que eu podia, porque eu fiz o meu melhor. eu costumo dizer, porque assim, eu encontro com algumas pessoas e falam assim, cara, você foi o melhor, meu assessor de imprensa inclusive fala isso, pra mim você foi o meu melhor, o Eric tá aqui com a gente, querido Eric da SMG. Olha só, aí eles falam assim, você foi o melhor lateral que eu vi jogar. Aí eu falo assim, cara, vocês não viram o Leandro jogar. O Leandro era extraterrestre. Eu joguei muito, Cafu jogou muito, Carlos Alberto Torres jogou muito, mas o Leandro era diferenciado. Mas assim, eu queria fazer realmente o melhor e consegui, graças a Deus. Por onde eu passei, nos clubes que eu passei, ou na maioria dos clubes que eu passei, eu consegui ter sucesso, consegui títulos e pude aproveitar muito bem a minha carreira. O que é melhor? Ser treinador ou jogador? É assim, eu acho que jogador é mais prazeroso. Mais, né? Porque apesar de quando acontece, como eu falei assim, quando você vê que você treinou uma situação pro teu lateral, por exemplo, eu falo pra ele, cara, chega no fundo, pelo amor de Deus, dentro da área, não dá esse cruzamento rasteiro. Por quê? Porque a última linha de marcação do adversário, eles vão tirar, vai estar ali o zagueiro, por exemplo, como lateral direito, vai ter o zagueiro pelo lado esquerdo que normalmente vai estar ali ou lateral esquerdo ou extremo, o ponta, né? Que hoje tem que falar extremo porque senão você está ultrapassado. Essas coisas ridículas que estão acontecendo agora. Então, dá uma cavadinha ou dá um passe pra trás e é delicioso quando isso acontece, quando você vê aquilo que você treinou acontecendo. Isso aí é muito prazeroso. Mas assim, também, quando a gente treina e os caras não fazem, né? Principalmente o lateral. Mas, como jogador é mais tranquilo, por quê? Você tem três anos de contrato, você não se preocupa. Você, por exemplo, você perdeu um jogo, você fica triste. Mas assim, você já não está com a cabeça já preocupada. Você ganhou um jogo como treinador, você já está com a cabeça no próximo. Você não consegue nem curtir a vitória, né? Você não relaxa. Minha mulher fala, quando você assume o clube acabou, eu sei que você vai ficar. porque assim, a nossa vida é dessa forma. Realmente é um estresse muito grande. Por isso que eu gosto muito, corro bastante, hoje mesmo, em muito pique, correndo na esteira, pra que o meu coração esteja preparado pra essas grandes emoções. A gente tem um quadro, a gente se chama De Primeira. Eu vou jogar uma palavra. A primeira coisa que vem na tua mente você fala. Tá bom. Tá preparado? Vamos lá, vou tentar. Bora lá. Deixa eu tomar uma grana. Vamos começar então, já que a gente já estava falando de Flamengo, Flamengo. Maior torcida do Brasil e uma honra ter jogado ali nesse clube. Realmente assim, é um absurdo. É diferente. Ele é diferente. É diferente, né? Em tudo. Vasco. Também, uma honra. eu posso dizer assim que uma das maiores torcedas do Brasil que eu vi, eu joguei nos dois, quer dizer, em três grandes e no América que hoje não está tão grande assim. Mas a torcida do Vasco é fortíssima, fortíssima e pra mim foi muito bom porque foi um sonho do meu pai. Com certeza isso deve ser muito especial pra você. Seleção Brasileira. Privilégio ter jogado, ter jogado ali durante quase oito anos, tenho mais de oitenta jogos, não são sessenta e poucos jogos como o pessoal coloca aí no YouTube, Google e por aí vai. Tenho oitenta e três jogos mais ou menos e, cara, a maior alegria da minha vida ser campeão do mundo. Nunca. Dentro do futebol. Sinceridade, honestidade e um cara que tem um coração muito bom apesar das pessoas acharem ele meio ranzinho. O que é? Ele é ranzinho. Ele é ranzinho. Ele sabe disso. Ele é o seguinte, o Dunga é tomar nada cá, bateu, levou, entendeu? Porque é o jeito dele. Mas ele é um cara com um coração maravilhoso. Você vê o que o Dunga faz hoje em trabalhos sociais é algo sensacional. Ajuda muita gente, né? Sensacional. E um vencedor, cara. Um cara que superou na carreira. Com certeza. E imprensa esportiva? Eu me dou muito bem com a imprensa. Já tive alguns arranca-rabo que é normal. É normal também, né? É normal, exatamente. Mas me dou muito bem. Tenho muitos amigos. Fui comentarista em algumas situações. 2006, por exemplo. Gostei. Gostei, mas assim, não é a minha paixão. Fui comentarista em 2006. Fui comentarista, por exemplo, dois anos, três anos atrás quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores pela primeira vez com a Bel. Eu fiz aquela final ali e muito legal conhecer as pessoas, conhecer profissionais dessa área. Mas é uma área difícil. É uma área difícil. Hoje em dia mudou muita coisa. Na minha época a gente sentava junto, batia papo, tinha muita coisa em off. Hoje em dia tá difícil. Hoje em dia qualquer coisa que acontece... Fechado, treino fechado. A gente sofre muito pra conseguir informação. E até se relacionar com vocês. É difícil. Porque é isso. Você só vai encontrar às vezes o treinador depois do jogo que o cara às vezes tá estressado, não tem nem como você trocar uma ideia direito. É uma coletiva ou outra pra gente da imprensa assim também tá bem difícil. Eu sentava, por exemplo, pra você ter ideia só me estender nisso, eu sentava com o Heraldo Leite. O Heraldo Leite me convidou que é um radialista pra ir na casa dele lá perto de campo. Churrasco na casa dele. Vários jogadores do Flamengo. hoje seria meu Deus. Então assim, mas tem e tem muita gente boa também aí, muita gente jovem, muita gente capacitada, qualificada, como você que tá sendo recebida muito bem aqui em casa. Com certeza. Que Deus abençoe você. Amém. Alemanha. A Alemanha é a minha segunda pátria. Sinceramente, eu gosto muito da Alemanha. Me ensinou muito. O alemão ele teve duas guerras mundiais. Eles se reconstruíram assim com uma velocidade. quem visitou, quem vai ali, Berlim, é uma coisa assustadora. Eles são assim, meio frião, assim, mas quando você consegue uma amizade, conquistar um coração alemão ali. É, pra vida toda. Você tem muitos amigos de lá? Eu tenho amigos alemães, sim. Eu tenho o Raikkoner, um grande amigo alemão. Agora mesmo eu visitei uma pessoa muito querida que é de um ministério de atletas lá na Alemanha, o Joe Hess, um cara sensacional. Eu tenho muitos amigos alemães ali e é um país maravilhoso que me ensinou muita coisa. Eu acho que eu como jogador, quando eu passei pela Alemanha, eu me transformei num jogador mais tático, mais disciplinado, mais do que já era. Mas assim, ali foi ao extremo mesmo porque eles eram muito disciplinados. Pra fechar, Rio de Janeiro. Ah, minha cidade amarda, querida. Podem falar o que for daqui quando eu vou pra outros lugares, o pessoal fala. Curitiba, Curitiba, eu falei, né, você é a Curitibana, achou a cidade linda, gostosa de morar. Agora é frio, né? É frio. De lado e tal. Aqui é muito quente, Jorginho. tá sempre quente, é bom demais. Você anda sem camisa, anda de chinelo, vai pro shopping de chinelo, tranquilo, lá você fica arrumadado, tudo arrumadinho. Então eu sou, assim, apaixonado pelo Rio de Janeiro, amo essa cidade, amo a minha comunidade que é de Guadalupe ali, eu nasci em Cascadura, mas fui criado realmente em Guadalupe, então eu amo isso aqui e tenho certeza que um dia o Rio de Janeiro vai mudar e trabalho por isso, desenvolvo um trabalho social pra contribuir, mesmo que seja de pouquinha coisa, mas pra contribuir pelo menos ali na minha comunidade. Jorginho, obrigada. Foi uma delícia. Muito bom. Obrigada por receber a gente tão bem, cafezinho, bolachinha, sério. de verdade, entrar na tua casa, você abrir as portas da tua casa. Obrigada. Muito bom. Galera, se inscreve no canal. Pede pra galera se inscrever, Jorginho. Se inscreva, por favor, gente. Isso é muito importante, esse é que o papo aqui é bom demais. Toda sexta-feira, gente, um convidado exclusivo, fiquem ligados, o Jorginho já colocou no calendário, né? Isso aí, botar assistindo. Valeu, gente. Tchau, probate. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.